Direto para o Planalto Central, a situação também é complicada no Distrito Federal, clima seco e muitas queimadas por lá, de onde o Igor Damasceno fala ao vivo com a gente a partir de agora. Muita preocupação com relação a isso também por aí, não é isso, Igor? Seja bem-vindo. Bom dia pra você. É isso, Amaral, bom dia pra você, bom dia também pra todos que nos acompanham. Como eu falo ao vivo do Parque Nacional de Brasília, é uma das áreas de prevenção, de preservação daqui do Distrito Federal. E há mais de 24 horas, como vocês observam bem aqui atrás de mim, uma nuvem densa de fumaça tem tomado conta da capital federal. Isso porque pelo menos três incêndios de grandes proporções ali atrás está acontecendo desde ontem. Como vocês podem observar, a situação é complicada, a fumaça inclusive já tomou conta de todo o Distrito Federal. As pessoas estão com dificuldade de respirar porque é mais um incêndio florestal aqui na capital federal. Nós estamos na segunda pior seca, o segundo pior período de estiagem da história do Distrito Federal. Já quase 145 dias sem chuva e isso tem deixado a nossa situação Amaral extremamente complicada. Nesse momento quase 100 brigadistas estão fazendo o trabalho, como vocês podem observar aqui, o CMB e o prévio fogo do Ibama. Vou conversar com o Trindade. Trindade, bom dia pro senhor. Como que tem sido esse trabalho de combate a um incêndio aqui no Parque Nacional? Tem acionário a gente hoje, né, que a gente é do Ibama. Aí o Manel pediu pra gente retornar aqui pra traçar uma nova estratégia pra poder dar entrada nesse fogo aí. E lá como é que tá? Realmente só a pé não dá. Precisa ter aeronaves controlando, jogando água porque realmente a situação tá complicada. Isso, conforme eu falei, a gente vai esperar a estratégia aqui agora do chefe do parque, da unidade, pra gente dar esse apoio logístico aí por aí pra ele ir. Você já tem mais ou menos a ideia de quantos hectares foram queimados de ontem pra hoje aqui no parque? Não preciso. Não preciso ainda. A alimentação dele aqui era só o apoio. A gente chegou aqui já era 10 da manhã. Trabalho árduo aqui. Trabalho árduo. Obrigado pelas informações do senhor. Então, Amaral, realmente é uma situação extremamente complicada que acontece aqui no Parque Nacional de Brasília. É uma área de preservação ambiental. Quase 100 brigadistas e também militares do Corpo de Bombeiros tentam conter as chamas aqui. A informação que eu tenho é que quase 700 hectares já foram destruídos por esse incêndio que queima desde ontem. A situação está tão complicada, Amaral, que até o presidente Lula sobrevoou as áreas mais afetadas. Ontem o presidente Lula e a primeira-dama Janja fizeram um sobrevoo ali atrás pra ver a situação. E foi constatado que sim, mais de 70% da Floresta Nacional de Brasília e do Parque Nacional da Capital Federal já estão completamente consumidos pelo fogo. Essa fumaça que é provocada pelos incêndios, olha só, ali atrás a gente vê uma das aeronaves do Corpo de Bombeiros se preparando para jogar água. E essa fumaça que sai ali dos incêndios tem tomado conta da capital federal e está difícil de respirar aqui em Brasília. É isso. Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de Acrítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!